E uma por dez, fiquei com onze, e assim eu tô bem meio Papel de palhaço não é mais meu, de pessoa boa ninguém tem dó Por isso eu tô ruim, cabelo ajuda, tacou pelo e nada muda Progresso traz dinheiro que uma piranha e faz maluqueiro virar puta Por isso que eu tô sendo mais procurado que um nego por várias vagabunda E aqueles que sempre desprezo, hoje em dia a cola muda a conduta É que os menorzinhos tá apontando forte, cheio de malote, caja de grande porte Tô falando das motos e das gata que encosta, que é só morena de belo decote Que é só grau e corte da sul pra norte, passei lá na leste, peguei um da sorte Chama minha morena, quero que ela encoste, porque essa noite é sexy e forte Progurado pela bebezinha do instalou de meu iPhone Não pare, mensagem sumido, como cê tá lindo Paras querendo ser minha namorada e o progresso fluido E a Thalita e o Humberto na banca, não para E ela me ligando, querendo, implorando por uma aliança e andar de mãos dadas Ó que nós é tipo fazendeiro e o casal não queremos perder Por isso nós enrola, quem sabe outra hora ou outro dia eu retorno pra você Nós é cachorro sem dono e nessas fitas de amor já pensamos de sofrer Por isso mente rala uma tenda e já basta, não quero saber de me envolver Já soltei no bigode e não estico chiclete, porque sei que história vai render Ele só me iludiu, comeu e saiu fora Esse moleque é um FDT Mas tudo